Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como pegar 5 itens grátis aqui no Roblox Então pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve e deixe seu like Estamos rumo aos 200 mil inscritos E a palavra do dia é borboleta Todo mundo que comentar essa palavra, eu vou estar dando um coraçãozinho O jogo se chama Slime Measure Simulator, esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos eu vou estar deixando na descrição do vídeo Beleza pessoal, primeiramente vamos estar conferindo como a gente vai pegar esse item Clicando aqui na opçãozinha do macaquinho, do ladinho A gente consegue estar vendo o que a gente precisa para estar pegando ele Para a gente pegar essa coroa de macaquinho, a gente precisa fazer 3 rebites, tá bom? Bom, bora lá que eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso Para a gente conseguir fazer o rebite, a gente precisa estar jogando minigame, coletando moedas, tá? E para coletar as moedas, basicamente a gente precisa estar pegando esses bichinhos Que são os Slimes e ficar juntando eles, tá? E aí você vai juntando eles e conforme, ó, por exemplo, esse daqui está valendo 1, certo? Se eu juntar com esse outro que está valendo 1, ele agora vai valer 2, ó Então agora ele dá 2 de moedinha por minuto, né? E aí se eu colocar mais 1, olha, agora se eu pegar esse daqui ele vai dar 5 por segundo E aí você vai ter que fazer isso até chegar num level mais alto Por exemplo, a cada vez que eu apertar ele já vai estar dando 10, tá? E você também pode estar aprimorando ele aqui, ó, no Spawn Quality Clicando aqui você consegue estar dando uns upgrades nele Então ele vai ficar cada vez mais forte, tá? E mais fácil de você conseguir fazer o seu rebite E, pessoal, a gente também consegue estar aumentando, ó, Cash Per Second Ou seja, a cada segundo vai aumentar ali a quantidade de moedas que eu ganho por segundo Só estando dentro do mapa, tá bom? Então jogo em selina é muito difícil não, ó E aí você vai chegando num level maior E só fica apertando aqui, ó Que aí você vai conseguir o dinheiro suficiente pra ir crescendo, beleza? E aqui, pessoal, a gente consegue estar vendo aqui, ó, rebites A gente precisa de 50 milhões, tá? De dinheirinhos, tá? Parece muito, mas não é tão difícil, tá, pessoal? E além disso, pra gente acelerar cada vez mais esse processo A gente também tem a opção aqui, olha, das tarefitas, tá? As tarefinhas aqui a gente consegue estar pegando ali, olha Até 50k de dinheirinhos, 100k de dinheirinhos E até 25 gemas, tá? As gemas são bem legais porque a gente pode estar comprando aqui, olha Esses ovinhos, que eles ajudam a aumentar a quantidade de dinheiro por segundo, belezinha? E além disso, a gente também tem essa partezinha aqui, olha Dessa roletinha, que a gente ganhou uma roletinha Eu já rodei a minha, né? Eu ganhei 1k E elas também ajudam bastante, tá, pessoal? E aí depois que você fizer todas as tarefinhas Você só precisa estar vindo ali pra estar comprando o seu item Clicando no macaquinho e colocar em claim E esse daqui é o item que a gente vai conseguir dentro do mapa Ele é muito fofo! O próximo jogo se chama Castelo de Takeshi Esse jogo daqui Beleza, galera! Já tô dentro do mapa E vamos estar primeiro a gente conferindo os itens Clicando aqui nessa setinha A gente consegue estar vendo os itens que a gente ganha dentro do mapa No caso, a gente tem 3 itens O primeiro que chama Kart Battle Don't Roll E o 70 Stage, tá? São esses 3, tá? E aqui você consegue ver quantos tem de Left Pra estar ganhando o Kart Battle Você precisa de ganhar 25 de stages O Don't Roll você precisa estar ganhando ali Você precisa, na verdade, estar rodando No Void 10 estágios, tá? E tá chegando aqui Completar 70 stages Pra pegar o próximo Bom, mas o que são esses minigames? Esses stages Eu não tô entendendo Vamos lá que eu vou explicar A gente, pra fazer os minigames A gente precisa vir nessa parte deste castelo, tá? E aí vamos estar entrando aqui dentro Entrando aqui, pessoal A gente vai ter que esperar que alguns players Estarem entrando Pra jogar junto com a gente Basicamente, vocês conseguem ver aqui Que são 3 stages E mais ali o boss Então, basicamente É tipo aquele Fall Guys Acho que é assim que chama, né? Que a gente precisa estar completando esses 3 minigames E depois estar vencendo o chefe E se a gente conseguir fazer tudo isso A gente vai estar ganhando os itens, beleza? E aí, ó Vamos lá Que eu vou mostrar aqui Mais ou menos pra vocês Como é que funciona Então, por isso que ele coloca como stage A gente precisa finalizar ali Mais ou menos 70 stages O jogo, ele é até que bem divertido Eu gostei bastante dele, tá? E aí, aqui, olha Ele é bem rapidinho, tá? É tipo aquele Fall Guys, né? Aqueles desafiozinhos e tudo mais Eu acho ele bem divertido Opa, caí de novo Boa, boa Todo mundo vai junto Boa, conseguimos Fomos qualificados, tá? Tá vendo? Já tô indo agora para o segundo estágio E a gente precisa Conseguir ganhar ali do boss O boss é a parte mais difícil, tá? E aqui, pessoal Olha, a gente já consegue estar vendo Olha que eu já completei 70 desses estágios E esse daqui não ganhou ainda Porque eu tenho que vencer os minigames, tá? Senão não adianta nada Eu tenho que vencer 20 vezes, ok? Então vamos lá Eu vou estar finalizando esse daqui Só pra mostrar o boss pra vocês, tá bom, pessoal? E aqui está o boss, pessoal É bem difícil de estar ganhando dele, tá? Mas basicamente você tem que ficar aqui atirando neles, tá, pessoal? E aí você vai ter que vencer Como você está junto com o resto das pessoas Fica um pouco mais fácil, tá? Mas mesmo assim não é tão simples Então é só você ficar aqui andando Não deixar ele te acertar Porque se ele te acertar você perde, ok, galera? Então eu vou tentar aqui estar finalizando o boss Junto com aqui os meninos E aí depois eu volto aqui com vocês Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah, não! Mas peraí! Ainda bem que encontrei esse app super top! Eu tô falando, é claro, da Yusine Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusine Kids, Yusine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o Yusine Link na descrição e no primeiro comentário fixado Yes! Ganhamos, pessoal! Então já contou aqui como uma vitória, tá? E aí vocês podem ver que já contou aqui como uma vitória E aqui está o primeiro item Tem também essa bola aqui E esse daqui é o último item, pessoal O jogo se chama Kong Fupanga Forob E esse jogo daqui Pessoal, já entrei dentro do mapa E a primeira coisa que eu vou fazer É clicar aqui na parte de emote Aqui você vai conseguir ver Tudo que a gente precisa estar fazendo Para pegar esse emote, tá bom? A gente precisa completar essas tasks A primeira está jogando o jogo por 15 minutos E as próximas é Está completando o primeiro capítulo O stage 1 O primeiro capítulo stage 2 E o primeiro capítulo stage 3 Só que para a gente estar fazendo isso A gente precisa estar fazendo com alguém, ó Por exemplo, esse menino me chamou Mas caso você queira chamar alguém É só clicar no ezinho para chamar Eu vou estar aceitando para ir com esse menino mesmo E aqui você vai ver o stage Tem o stage 1, 2 e o 3, tá? Eu sou a player número 1 E ela é a player número 2, tá? E aí basicamente a gente tem que finalizar Esses minigames, ok? Não é muito difícil não, pessoal Obviamente que eu vou estar acelerando aí o vídeo Para vocês conseguirem ver, ok? E pronto, pessoal Já finalizamos o primeiro E agora para fazer os outros estágios É só você colocar nessa setinha E começar o estágio número 2 E você vai fazer a mesma coisa, tá? Tanto o estágio número 2 Quanto o estágio número 3 Vai ser o mesmo estilo assim, tá? Só que obviamente vai ficando Um pouquinho mais difícil Conforme você for passando os estágios Prontinho, estágio 2 completo Agora a gente vai para o estágio número 3 E é o mesmo processo, tá? Clica nas setinhas E vamos para lá Prontinho, pessoal Olha, vamos ver aqui a parte dos emoções E agora eu já consegui completar todos, tá? Olha, aqui está falando que o estoque já acabou E amanhã vai ter mais Então, olha Você tem que esperar aqui Porque toda semana vai estar tendo mais desses emoções Então fiquem tranquilos, tá, pessoal? Se você não conseguir pegar hoje Você pode entrar aqui amanhã E você consegue estar pegando E esse daqui é o emoji Que você vai conseguir estar pegando dentro do mapa Ele é muito top, galera! Pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau!